Então, como começar? Primeiramente, eu gostaria de convidar vocês dois a se olharem bem no fundo de seus olhos. Agora, gostaria de pedir para que se lembrem de cada uma das etapas que vocês passaram até chegar neste momento único. Lembrem-se de todos os momentos bons que vocês tiveram e de todos os obstáculos que vocês superaram e que serviram apenas para torná-los mais unidos, consolidando e multiplicando o amor que sempre existiu entre vocês. Nem mesmo o tempo e a distância foram capazes de separar vocês dois, pelo contrário. Por fim, olhem para dentro de si mesmos e vejam quão fortes são vocês e o amor que sentem um pelo outro. Sintam-se orgulhosos e privilegiados. Desejo do fundo do meu coração que vocês sejam muito felizes. Gabi, hoje iniciamos um momento tão fantástico como aquele de exatos três anos atrás. Essa frase resume bem o começo de nossa história. Não havíamos marcado hora, não havíamos marcado lugar e na infinita possibilidade de tempos, nossos tempos e nossos lugares coincidiram e deu-se em conta. Quando eu te perguntei se valia parabéns atrasado, um anjo se soou no meu ouvido que tu virias numa bela tarde de sábado ao meu encontro no altar. Daquele dia em diante minha vida mudou e só coisas boas aconteceram. Pode acreditar, só boas. Afinal, tudo tem um lado bom e você me faz enxergar a vida assim cada vez mais. Hoje a emoção está forte, é o dia mais especial da minha vida. Só posso agradecer a você, sua família, minha família e principalmente a Deus por me proporcionar tudo isso. Nosso encontro está confirmado até as 17 horas na Igreja Nossa Senhora do Brasil. Vamos continuar a escrever nossa história juntos e pra sempre. Te amo, seu melhor amigo, parceiro, confidente e daqui a pouco marido. Mato. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri